É de maldade, entra em cena com mais uma de suas investidas. Desta vez, tornou cativa a essência musical do Grupo Voices. Está na hora do Ministério Voices entrar em ação. Cante aleluia! Cante aleluia! Ai, 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 ai Deus está presente, vamos celebrar Oh, oh, oh Toda igreja agora pode então glorificar Oh, oh, oh Nossa alegria não vai se acabar Nosso inimigo derrotado já está Cante aleluia Cante aleluia Aia, aia, oa, 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 oa The Holy Spirit's here, let us celebrate Oh, na-na-na-na-na Come on everybody, feel the power of His name Oh, na-na-na-na Música 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 Aleluia Ai, ai, ai Oh, oh, oh Cante Aleluia Ai, ai, ai Oh, oh, oh Oh, 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 oh